Eu vou deixar ele sumir na verdade, eu vou colocar aqui ó, 1, ai meu Deus, 2 e 3, pronto, agora a gente pode deixar pra lá. E finalmente conseguimos desbloquear a dobra da terra, galera, eu tenho algum poder que eu posso estar usando? Salve galera, beleza? Eu sou o Alexei e hoje estamos aqui para mais um episódio de Avatar. Tão vendo essa imagem? Tão vendo? Relaxem que hoje vai ser o dia que a gente vai terminar esse dojo de uma vez por todas. Isso porque, dá uma olhadinha na quantidade de XP que eu estou agora e dá uma olhadinha nas minhas ferramentas. É, eu acho que vocês já entenderam. Basicamente eu fiquei desde o último episódio até agora que eu estou gravando, pegando os itens que eu precisava, os itens exatamente certinho, o Romano e o Melo e o Petrinho, eles até me ajudaram a contar quantos packs eu ia precisar pra ter cada coisa. E eu coloquei tudo que eu vou precisar hoje dentro desse baú. Converso pra vocês que as madeiras, galera, foi a parte mais simples. O que realmente demorou muito pra gente pegar foi as lãs, mano. As lãs foi o mais complicado porque eu precisava pegar só a lã branca. E é por isso que eu estou com tanto XP assim, porque a gente pegou e matou muita ovelha. Eu tive até que recuperar todas as minhas coisas, mano, menos a espada. Eu não usei espada não, tá? Eu usei só isso aqui, ó, do avatar mesmo que mata mais rápido. Eu tive que recuperar minha machada, minha pá, porque eu tive que quebrar muita coisa. E as lãs que eu peguei, que não eram as brangas, eu separei de lado, tá ligado? Pra não ficar feio. E outra coisa, pra avisar vocês, que eu não peguei as madeiras daquela ali de trás, tá? Eu peguei do bioma que a gente encontrou no último episódio, quando a gente foi encontrar os dragões. Porque se eu tirasse da ali de trás, ia ficar muito feio, mano. E as árvores cresceram agora que eu vi, mano. As árvores que a gente colocou cresceram já. Quase todas. Nu, que da hora. Essa aqui não. Vou colocar um pouco mais afastado. E eu vou continuar fazendo assim, galera. Eu vou parar de pegar as árvores daqui de perto da minha casa. E vou pegar solo em um lugar longe. Porque se eu ficar pegando daqui, fica muito feio. Mas vambora, sem muita enrolação, porque eu quero terminar isso aqui o quanto antes. Mano, já até organizei a minha mochilinha? Ah, não. Eu tenho que colocar essas carnes pra assar. Porque olha aqui o tanto de carne que a gente pegou. Caslãs. Véi, isso aqui é muito gostoso. Não dá noção. Muito bom ter esse tanto de carne. Já vou até tirar tudo isso daqui, mano. Porque eu tento organizar o máximo possível pra não ficar bagunçado, igual eu sempre fico nos vídeos. Ah, tem que tirar as batatas também. Pronto. O resto, vou guardar tudo aqui. Galera, olha o tanto de carne e olha o tanto de batata que a gente tem. Tudo isso graças a vocês. Porque se não fosse vocês, eu não teria ido na Ilha dos Índios lá pegar as batatas. E eu não teria começado a construir nossos dojos se não fosse por vocês. Mano, vocês são muito zica. Então vamos lá. Chegou de enrolação. Bora encher o nosso inventário de as coisas aqui. Colocar as lãs aqui. Vou colocar as madeiras aqui de baixo. E vamos começar, porque pode parecer que vai ser rápido, mas não, mano. Vai demorar tudo. E eu pensei até em pegar os equipamentos com vocês em vídeo. Só que ia ficar um vídeo tão chato, mano, se eu ficasse pegando isso em vídeo. Então eu decidi fazer isso em offline mesmo, como vocês falaram. Então vamos embora, rapazes. Daquele jeitão, só ficar aqui pertinho da casa. Não, coelhinho, bota aqui. Boa. Que vai começar a construir sozinho aqui tudo o que a gente quer. Nossa, olha o tanto de madeira que eu gastei à toa, mano. Olha aqui o tanto. Tá, depois eu tiro essas coisas aqui que estão atrapalhando. Vamos focar agora. Ai, mano, minha mochila já lotou já. Depois eu tiro isso aqui. Vamos focar agora em construção. Na parte principal aqui, na construção. Pegar um pouco de lã aqui também, né? Ai, agora eu acho que deu certo. Ai, que felicidade, galera. Tamo terminando, mano. Na verdade, a gente ia começar agora, né? Tá, eu vou focar primeiro e terminar aqui o primeiro andar. Só pra gente conseguir subir pro segundo direitinho já. Nossa, mas vai ficar muito bonito isso aqui. Nossa, eu vou até fazer um caminho legal desse do Ju lá pro outro de ar. Pra ficar mais bonito ainda. Opa, coloquei errado. Calma lá. Aê, vamos ver aqui de fora como é que ficou já o primeiro andar. Pera aí que tá algo errado aqui. Pronto. Perdão. Agora bora fazer essa parte de fora aqui. Vai ficar magnífico isso aqui, galera. Vai ficar muito show. Só tem algo que tá me incomodando aqui embaixo. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que tá errado, ó. Ah, não. Não tá errado. É que acabou as madeiras. Aí, vamos colocar aqui. Eu tenho que tirar só essa daqui, ó. Nice, garotinho. Bora voltar aqui pra cima. Ai, meu Deus. Nossa, já começou a construir até o telhado, velho. Que massa. Vou deixar construindo aqui então, pra ficar legal. Show, galera. O primeiro andar já tá pronto, cara. Só colocar o teto que tá faltando. E a gente já pode focar no segundo. Nossa, mano. Vai terminar essa bagaça. Sempre deixar a metade lotada, né? Porque esse aqui vai embora igual água. E eu não vou olhar até que fique pronto. Porque eu quero ver o resultado na hora que a gente terminar isso daqui. Pronto, terminamos o primeiro andar. Vamos ficar lá dentro agora, porque tem muito bicho cheio no saco. Opa, algo de errado aqui, ó. Pronto. Por que que tá errado aqui, mano? Aí, agora foi. Ah, não entendi que tá de errado aqui. Enfim. Vamos lá, segundo andar agora. Parte de cima. Nossa, até iluminou aqui mais. Olha que beleza. Eu vou fazer no seguinte, cara. Enquanto você tá gastando as coisas aqui pra construir, eu vou tentando repor o que eu gastei. Rapazes, eu vou falar pra vocês, mano. Esse daqui foi muito mais safe de construir do que o primeiro dojo. Foi muito mais rápido esse. Porque era só madeira. Madeira, eu tinha um machado bom pra isso. Era só recuperar o machado igual eu fiz depois. Já o antigo, mano. Nossa, o antigo era um tanto de coisa. Esse aqui era só madeira e lã. Lã é muito simples, porque eu tenho o poder do avatar. Dá pra acabar com as ovelhas rapidinho. O problema era só encontrar. E madeira eu pego que é o lugar do mapa. Então, foi bem fácil, na real. Ah, não foi fácil, fácil. Foi fácil. E entramos agora no terceiro andar, rapazes. Nossa, que show, galera. Mano, show de bola. Show de bola demais. Só vou terminar aqui o segundo andar, porque eu não terminei ele ainda, né? Ele tá meio completo. Fora essa parte aqui, ó. Que importante. Calma aí, que isso aqui não é pra ficar aqui, não. Pronto. Começou já a acabar os itens, hein? Vamos lá, vai. Deixar construindo o segundo andar. Nossa, eu tô com mó medo, galera. De eu ter pego errado a quantidade e faltar alguma coisa. Mas se faltar, a gente pega. Não dá nada, não. Comer rapidinho aqui. Falta só o teto aqui agora, né? É, não tá dando pra construir lá, não. Vamos continuar aqui mesmo nessa reta. Vamos deixar aí nas coisas mais importantes primeiro, que depois a gente foca nos outros. Eu acho que a parte mais chata de construir, galera, vai ser o telhado, hein, mano. De verdade. O telhado é muito chato. Ou os telhados, né? E enquanto você tá construindo aqui, mano, eu vou conversar com vocês igual eu sempre faço, cara. Igual eu gosto de fazer. O nosso inscrito, Luiz Miguel, mano, ele mandou uns comentários muito legais que eu vou ler pra vocês aqui agora. Ele falou pra mim primeiro pegar a dobra do gelo, porque ela tem o poder da gente prender as pessoas, tá ligado? A gente pode prender pessoas, criaturas, só usando a dobra do gelo. E ele falou também pra gente pegar o da areia e tentar combinar os dois, pra gente tentar combar. Porque, tipo assim, tanto da areia, que é a subdobra, e tanto do gelo, eles têm poderes que podem prender as pessoas. E é muito apelão isso. E ele falou assim, vai, família Kuiper, confio em ti, é o melhor youtuber favorito, eu te adoro, família Kuiper. Vai, Kuiper, eu te adoro. Cara, eu tô adorando vocês, mano, se identificando com a família Kuiper, de verdade, fico muito feliz com isso. Daqui a pouquinho a família Kuiper vai melhorar mais ainda, mano, vocês vão ver. Eu não vou deixar nem segredo, porque eu já contei pra vocês o que é. É mais, logo mais vai ficar pronto isso. Aí, bora subir agora pro outro andar. Acho que é o último andar desse já, hein, cara. Deixa eu ver se a mochila tá acabando. Ah, não, tem muito item ainda, não tá acabando não. Nossa, ficar usando a mochila enquanto você tá coisando aqui buga tudo o negócio. Epa, tem coisa errada aqui, hein. Aí, agora foi certo. Boa. Tem coisa errada aqui também. Cadê minha tesoura? Ah, eu guardei minha tesoura, droga. Pronto, tinha coisa errada ali, tinha umas lãs atrapalhando. Não só ali, aqui também, ó. Nossa, aqui tem um tanto errado, velho. Pera aí, vamos arrumar isso. Aqui é madeira errada. Pronto. Acho eu que resolveu. Só tem uns pequenos erros aqui no canto que eu vou tentar corrigir aqui, ó. Pera aí que eu vou tirar o printer. Só pra gente quebrar isso daqui. Eu perdi minha tesoura, mano. Aqui, ó. Tem uma madeira aqui em volta. Nossa, tá de erro aqui fora, velho. Tinha um mais aqui já de uma vez. Tem mais erros? Creio eu que acabou os erros, hein. Vamos ativar de novo. Manda bala, filho. Deixa eu ver aqui, materiais. Nossa, tá quase acabando. E também teve o nosso inscrito, Victor Aranha, que comentou pra mim que seria legal eu trazer o Petrinho pra série, o meu primo, no caso, pra ele participar também, mano. Pra mim conseguir explicar tudo pra ele em off, ele entender como é que funciona. Pra não sair muito do assunto do episódio, entendeu? Mas, galera, é igual eu falei pra vocês, cara. Isso a gente vai fazer quando der. É porque o Petrinho, ele também, ele tá numa época que ele tá estudando, entendeu? Ele tá numa época de escola. Então eu não posso tirar ele muito da escola pra não atrapalhar ele. Mas relaxa, que logo mais vai vir uma série aí, que eu falei pra vocês, que o Petrinho vai tá on fire, que ele vai tá louco com nós também. Que vai ser a de dragões. E nessa aí ele vai participar todos os episódios, vocês vão ver. Que ele também vai gravar. Inclusive, eu não falei pra vocês, mas teve um episódio que o Petrinho gravou, ele invadiu meu mapa lá no canal dele, que ele postou, inclusive, quem quiser ver vai lá. E ele conseguiu evoluir um pouquinho, mano, na dobra de terra dele, cara. E ficou muito da hora esse poder que ele tem agora. Então quem quiser ver, mano, o convite tá feito, é só ir lá no canal dele. Você já sabe qual que é. Aê, bora terminar essas partes mais chatas. Tá quase, rapaziada, tá quase acabando. Uhul! Ê, felicidade da peste. Beleza, aqui já foi, agora eu tenho que entrar dentro da casa, né? Nossa, ainda tem uns telhados ainda, mano. Os telhados é a parte mais complicada. Telhado eu vou começar fazendo do primeiro aqui, ó. Vamos, telhado, vamos, telhado. Show! Primeiro andar totalmente completo, rapazes. Vamos só verificar certinho de longe como é que ficou aqui. Ah, ficou bravo, ficou bravo, ficou muito bravo. Brabo, ô meu Deus, bravo. Belezura, deixa eu ver o que tá faltando. Agora a gente vai aqui pro segundo andar, né? É o segundo andar aqui. Bora terminar esse aqui o mais rápido possível. Bora, 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 rapaziada. Trabalho não acabou ainda, vambora. Nossa, o telhado é a parte mais satisfatória, galera. Porque a gente sabe que tá acabando quando o telhado tá acabando, tá ligado? É muito bom ver o telhado. Olha o inventário, os itens estão acabando. Final tá chegando. Vambora, telhadinho. Fui, acho que deve ter mais alguma coisa aqui do lado. Não? Então vamos pro último telhado agora. Bora, eu tô fazendo assim, ó, pra ajudar a construção assim. Pronto, agora é só acabar o último telhado aqui. Vambora, o telhadinho tá acabando, cara. O inventário ficando vazio já. Pronto, nice, acabamos, galera. Será que acabou realmente? Ah, não, falta aqui, ó. Aqui, ó. Por que aqui não foi? Ué, aqui tá certo? Pronto, aqui tá certo. Aqui tá certo. Opa, faltou aqui, ó. Qual que eu deixei passar? Aqui também tá certo. Pronto. Beleza. Algum erro? Vamos dar uma olhadinha. Ah, aqui embaixo. Pronto também. É isso, família. Acho eu que terminamos o nosso dojo. Eu acho que finalizamos essa praga. Galera do céu, ficou muito top, mano. Vamos entrar aqui dentro pra ver. Ah, tem aqui em cima também, ó. Qual que eu esqueço? Aqui dentro tudo certinho. Aqui também tudo certinho. Acho que tá errado essa parte, mano. Acho que a porta tem que ser desse lado aqui, ó. Ainda tá errado. Deixa assim, vai. Vamos ver nos outros andares, tá tudo certo. Primeiro andar, confere. Segundo andar, confere. Vamos ver os outros. Ai, faltou isso aqui ainda. Terceiro andar, confere também. E quarto andar, confere. Ficou faltando só aqui no teto, ó. Aí, tem que arrumar aqui agora. E eu acho que completamos, finalmente, o nosso dojo da nação de fogo, rapaziada. Mano, show de bola, galera. Mano, eu nem creio que a gente consiga terminar isso. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Vamos olhar aqui nos materiais. Avaliebe, 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 avaliebe. Avaliebe, avaliebe, avaliebe. Terminamos, galera. Done. Agora eu tiro aqui a schematic. E pronto, rapaziada. Terminamos. Pode tirar isso aqui da frente, né? Terminamos o nosso dojo da nação de fogo, mano. Eu vou no Aedra no próximo episódio só pra gente pegar essas areias aqui, ó. Pra gente conseguir de lado pro outro. Sabe pra lá, bichinho? Boa. Nossa, agora finalmente eu posso dormir em paz, mano. Que a gente terminou isso. Tô muito feliz de verdade, cara. Beleza. Agora que a gente terminou o nosso dojo aqui, ficou simplesmente magnífico. Eu vou ter que arrumar esse chão depois aqui. Colocar umas decorações melhores. Umas casinhas mais pequenas aqui pra ficar mais bonito. Mas, por enquanto, é isso. Galera, eu vou até usar esse baú aqui pra me guardar os itens que sobrou, né? Porque sobrou muito item. E todos esses itens são importantes pras outras casas, né? Então, não vou perder isso aqui, não. Beleza, galera. Agora, oficialmente, vamos focar no objetivo de hoje, beleza? Pra quem não viu na série, eu consegui já terminar... Meu Deus. O que aconteceu ali agora? Que sei? Aconteceu alguma coisa? Ah, não. Ele tá curando o que sei, galera. Isso, cura ele. Cura ele mesmo, cura ele mesmo. Vamos pegar aqui. Esse aqui, ó. Que é o universal que eu preciso. Pra quem não viu na série ainda, eu consegui terminar já todas as dobras no nível máximo do elemento ar. E a do fogo tá faltando só... Ah, eu terminei o Flame Tower também, galera. Eu acabei de evoluir ele. Ah, não, eu evoluí no último episódio, verdade. Viajei agora. E a gente pode pegar... Stormwind Longer Rage. Isso aqui vai aumentar a distância dele. Ou esse daqui. Chamas esfocadas se criam incêndios em todos os lugares. Eu acho que esse aqui vale a mais a pena, né, mano? Porque esse negócio é muito apelão. E com isso aqui, a gente consegue ficar mais apelão ainda. Vamos tentar ver como é que tá funcionando isso aqui. Tá, pica, 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 pica. Caraca, ficou muito melhor mesmo. Nossa, ficou muito apelão. Pera aí que só tem que cuidar lá atrás, galera. Porque eu fiz uma cagada. Não, 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 não. Pronto, acabei com o incêndio. Mas, nossa, quebrou uma parte da casa, mano. Que ódio. Eu vou ter que colocar esse remédio de novo aqui depois pra arrumar isso daqui. Mas cura meu creeper logo aí e suporte, creeper suporte. Ó. Que? Que isso? Ah, mano, tem outro creeper ali também que tá destruindo a minha casa, velho. Que ódio. Não, cara. Poxa, mano, o que tá acontecendo? Pera aí que eu vou acabar com ele agora. Eu não posso alburear de ar, né? Eu acho que eu vou usar isso aqui, ó. Calma, 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 calma. Ó, afastou. Mano, que ódio esses creepers. Toma, acabei com ele. Nossa, ele ainda quase quebrou a minha casa. Olha o estrago que ele fez na minha casa. Não, tá mentirando isso, mano. Não é possível. Deixa eu limpar isso aqui já, vai. Pronto, organizado. Ah, mano. Olha que ele fez a minha darzinha no meu dojo. Pronto. Ufa, né, bem que ele estragou um pouquinho, mano. Estragou muito. Ai, mas continuando, galera. Não consegui explicar. Mas, ó. Hoje eu quero ir atrás de desbloquear a nossa dobra da terra. Isso porque, pra quem não viu, eu tô praticamente acabando com o jal do fogo, ó. Ó, já acabei com esse, 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 e falta só esses dois aqui. Que a gente vai evoluindo com o tempo, sacou? Que eles são mais difíceis de evoluir. Na verdade, isso aqui é bem fácil, mano. Eu vou colocar até um atalho pra ele aqui, pra gente evoluir ele rapidinho. Vou colocar um atalho nos dois, velho. Nesse daqui, ó. Pra gente evoluir mais rápido, ó. Que ele tá nível 17. E no outro também, que é esse daqui, ó. Esse F aqui, ó. Que é o soco de fogo. A gente vai evoluir os dois. E aí, a gente zerou. Então, já que tá acabando de fogo, eu vou ali pegar um pouco de pergaminho universal. Que a gente vai precisar pra evoluir a de terra. Pra mim, que não tinha mais dobrador, porque aí eu matei os villagers sem querer. Ainda bem que a gente tem aquela outra vira, senão eu tinha lascado o jogo. Essa aqui mesmo. Essa é a outra vira que eu falei pra vocês. Ai, meu Deus. Desculpa, villager. Não, não, não. Morre, não, morre, não, morre. Acho que ele morreu. Mano, acho que eu vou tirar esse pulo de fogo, mano. Ele vai matar muito os villagers. Deixa eu matar essas fadinhas aqui, que tão perto de mim, que elas me atacam. Matei. Sai pra lá, fadinha. Vocês não vão conseguir me deter. A outra ali, ó. Tá, vamos focar então. Cadê os dobradores? Aonde que eles estão? Eu precisei ir atrás só deles. Tem um de fogo aqui embaixo. Vamos pegar ele. Vem cá. Eu vou evitar ficar usando o pulo de fogo, mano. Pra não morrer. Eu vou usar essas duas habilidades, ó. Essa daqui. Vem cá, o soco de fogo e você. Vem. Vem. Matei. Beleza. Evolviu um pouquinho de soco de fogo. Boa, mano. 35%. Nice demais. Só que a gente pegou um pergaminho do fogo. Eu quero um pergaminho universal. Pra desbloquear o da terra. Aí, spawnou mais um ali. Vamos pegar ele. Eu preciso pegar três do universal, mano. Como eu não sei o que que dropa o pergaminho da terra por enquanto. Aí, mano. Vem pra cá, vem. Pera aí que eu vou usar o de fogo. Sai daí, vira. Aí, agora acerto. Só ele. Beleza. Vem. Pode vir. Vem, meu batalha. Pode vir. Pode vir. Vem. Boa. Acabei com ele, mano. Só usando os elementos que eu quero evoluir. 4% tá. 47, 29. Tá bom. Mas ainda peguei dois de fire, mano. Que era universal. Eu acho que a melhor forma de eu conseguir, galera, vai ser nem dungeons, hein, mano. Nessa vila tá spawnando um pouco, mano. Dobrador. Acho que nem vai valer a pena nessa vila aqui. Acho que eu vou em outra vila. Essa aqui não tá spawnando muito, não. Ah, não. Lá atrás, ó. Lá atrás, ó. De ar, fi. Desculpa, vira, gente. Calma. Vamos pegar isso aqui. E esse daqui. Vem. Toma. Vem. Soco de fogo nele. Soco de fogo nele. Soco de fogo. Toma. Beleza. Um universal e um de ar. Falta só dois universal. Mano, o de ar sempre ajuda, né, mano? Ah lá, dropou mais um de ar. Vamos atrás dele. Ele sempre dropa universal, cara. Isso que é bom. Calma. Galera, tá spawnando direitinho. Vamos lá. Soco de fogo e acerta só ele. Sai pra lá, villager. Toma. Beleza. E mais um universal. Falta só mais um, galera. Só mais um. Spawnou um de fogo lá em cima. Vamos atrás dele. Vai. Sai de perto do villager. Sai pra lá. E toma. Soco de fogo nele. Soco de fogo nele. Soco de fogo. Toma. Pode vir, pode vir, vem. Beleza. Peguei um de fogo. Mas cadê o universal que não dropa, velho? Aqui, ó. Esse aqui vai dropar. Ela vai dropar, na verdade. Toma aí, vai. Vou deitar aqui e depois eu vou na próxima vila. Olha, já gostei dessa vila, galera. Cheguei aqui já, mano. Já tem três dobradoras. Ó, tem quatro, na verdade. Dois ali, um em cima e um aqui embaixo. Olha que beleza essa. Só tem que parar de usar o pulo de fogo, mano. O pulo de fogo vai acabar matando eles. Ai, dois dobrador de ar. Deixa a porta. Vem. Põe meus dois. Evolui já alguma coisa, hein. Boa, aí. Consegui. Dois pergaminhos de ar. Beleza. Eu tenho dois universal. Ainda preciso de um universal só. Mas evolui alguma coisa, mano. Evolui o soco inferno punch. Já bora deixar ele mais forte, então. Nível dois. Show de bola. Tá, e aonde que tá os dobradores, mano? Ali em cima tem, ó. Vamos pegar esse aqui, vai. Toma. E aí? Cara, eu vou atrás desses aqui, mano. Esse aqui é os únicos que tão dropando o universal. Dropou o universal! Finalmente! Três universais. Agora eu posso vir aqui em casa, em paz. Pegar os universais. Ah, eu tenho que dar o comando, né? É avatar, band, add. Ah, Alexei. Eu vou pegar o earth bank. Earth bank. Pronto, galera. Desbloqueamos a terra. E como a gente não consegue desbloquear sem o comando. O que eu sempre faço, igual vocês sabem? Comenta aí. Exatamente. Eu jogo no fogo, na lava. Esses três pergaminhos que eu não posso utilizar mais. Eu vou deixar ele sumindo, na verdade. Eu vou colocar aqui, ó. Um. Ai, meu Deus. Dois e três. Pronto. Agora a gente pode deixar pra lá. E finalmente conseguimos desbloquear a dobra da terra. Galera, eu tenho algum poder que eu posso estar usando? Não, nenhum foi desbloqueado. Mas eu vou desbloquear no próximo episódio já. Porque eu não tenho mais pergaminhos, cara. Não tenho mais. Mas depois a gente vai conseguir. E hoje quem entrou no nosso cantinho dos membros foi o Naruto Hadriel. E ele pediu pra eu mandar um salve pra ele. Salve, meu querido. É nóis. Valeu por virar membro. Faltam dois, galera. Faltam dois. E aproveitando, olha esse desenho bonitinho que o nosso querido José Games, que ele usa o nick de fã do Alex, ele fez pra gente, cara. Olha que legal. Ele fez a minha skinzinha. Não com a roupa de avatar, mas a minha skinzinha. Ficou muito legal. Lembrando que é só no meu Instagram que eu vejo essas fotos, tá, galera? Meu Instagram é isso aqui da tela. Mas basicamente é isso, galera. Fizemos o nosso dojo, deu muito trabalho, mas terminamos. Conseguimos bloquear o elemento terra. E agora a gente só precisa matar mais dobradores pra conseguir mais outros elementos. Beleza? Então comenta aí pra mim aonde eu posso encontrar pergaminhos da terra que vai me ajudar demais.